Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, Mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Guida Inteligente, trazendo para vocês hoje um assunto que você já falou muito na sua vida também, mas pronunciou muitas vezes essa palavra sem você saber o que era na verdade, né? Não subestimando ninguém, mas a gente é assim, a gente fala, ouve alguma palavra, a gente fala um monte, quem ouve a gente falar pensa que a gente é expert no que a gente está falando e nós mesmo não sabemos o que nós estamos falando, que a gente tem a mania de ser papagaio de repetição. Não, todo mundo, claro, mas a maioria de nós tem, né? Começa a falar um monte de coisas sem saber o que está falando. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, como já disse, já tocamos muitas vezes. Essa palavra você já ouviu falar muitas vezes, e hoje nós vamos tentar identificar o que é verdadeiramente isso, se existe, se não existe. Algumas terminologias nas quais a palavra entra, nós vamos falar hoje sobre prana, quem é que não ouviu falar de prana? Se fosse uma sala de aula, todo mundo ia levantar a mão, eu ouvi prana, né? Mas o que é prana? Então, nós vamos descobrir hoje, acho, né? E ninguém melhor, sempre do que o meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui conosco para nos brindar com a sua sapiência. Você gostou da entrada, Jorge? Eu vou nos brindar com a sua sapiência. Eu vou falar. Ele fica lendo aqui os textinhos para aprender essas coisas. Não é? E aí? Tudo tranquilo. Um dia cada vez, né? Happy day, né? Claro. Hoje e amanhã. Não, amanhã a gente espera da meia-noite, né? É, eu digo sempre aqui, eu não sou sábio e nem faço ditados, né? Mas eu digo, o único momento que verdadeiramente existe é o agora, né? Então, vamos aproveitar esse agora, né? É ou não é? É porque, de maneira geral, as pessoas dividem o hoje tendo raiva de ontem e medo de amanhã. Aí o hoje não existe nunca. Perfeito. E não é vivido, né? Porque você está com a cabeça de ontem e amanhã. O amanhã é só a perpetuação do medo do que agora é hoje, né? O raiva do que aconteceu. E aquele medo do que está por vir. Então, aquela insegurança, aquela revolta. Então, assim, insegurança com relação ao futuro, revolta com relação ao passado, porque o passado não lhe deu todas as benéficidades, felicidade, não ganhando a loteria e tal. Então, você vive assim, como se a vida de verdade, assim, o hoje, né? Que é o alento, que é você, né? É como se não existisse. A pessoa, ela passa a vida sem conseguir controlar o futuro, densificando o que ela considera como passado, acaba a vida, e aquele passado daí que não foi vivido, ele não pode mais ser gerado. Ele tem que ser sublimado. Daí, todo aquele pacote de dias não realizados, ele volta e coloca em cima da mesa, ó, meu filho, agora é o seguinte, agora te vira. Com uma diferença. Agora você tem todo o tempo do universo para se haver com essas próprias não conformidades que você criou. Porque daí, hoje, daí, então, a pessoa não vive hoje, né? E se revolta contra o ontem e teme o amanhã e não liga muito porque a vida é infinita. Então, vai viver 120, 240, importa quantos anos cada um vai viver. Depois desse processo de vida que vem a sequência da vida, que é a morte, aí todas essas não conformidades, elas vão ter que ser resolvidas. e aí, ao invés de você ter 60, 100, 120 anos e torcer para que acabe logo, é o seguinte, mil, dois mil, cinco mil, dez mil, doze mil anos para você resolver. Até que daí se gere o impulso para aquilo ser resolvido novamente. O negócio é complexo. Tem uma historinha interessante que eu acho que cabe bem no que nós estamos falando. Chegou um cara na lanchonete, né? Que perguntou assim, no balcão, assim, essa esfija é de hoje? O balconista falou, não, não, é de ontem. Aí, essa salsicha é de hoje? Falou, não, senhor, é de ontem. O sanduíche natural é de hoje? O balconista falou, vou ser sincero com o senhor, é de ontem. Pô, não tem nada de hoje? Falou, não, passa amanhã. Você entendeu? Você entendeu? Ser humano é assim, né? A gente, em vez de chegar no lugar, vamos dizer, degustar o que está ali, sabe? Comer o que está à nossa disposição, tudo isso aqui, a gente fica querendo saber se aquilo é... Ou seja, nós não comemos, né? E a gente fica se enganando, porque se a gente volta no dia seguinte, como disse o balconista, nós vamos pegar o de ontem. Então, é bem assim, coube bem nisso aí que nós estamos falando. O ser humano é um negócio muito estranho. A gente vive, de maneira geral, né? As pessoas vivem hoje em busca de desejos. Como os desejos não podem ser realizados, então, isso tudo é empurrado para amanhã. Eu vou tentar porque eu quero, porque, como se fosse o final do ano, né? Eu não vou pegar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero ganhar na loteria, eu quero comprar, quero comprar, quero ter, quero viajar, quero tudo, quero, 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 o querer, ele está na frente do futuro de todo mundo. Sim. E o passado, o passado, assim, desejo, assim, putz, o ano que passou foi tão ruim que eu quero esquecer, como se não existisse. Só que é o seguinte, aquele ano que passou, que você não fez nada, ele foi materialmente construído, aquilo é a tua alma. Claro, claro. aquilo não vai para lugar nenhum, aquilo é a tua alma irreversível. Então, enquanto você ficar nisso, fazer com que o futuro seja sinônimo de desejo, e o passado seja sinônimo de esquecimento, daí você não está vivendo. Mas isso é, tem que aprender, viver para aprender, às vezes é tarde, às vezes é tarde e não tem mais tempo, isso que é o pior. É porque é uma coisa que, sabe que o tempo, ele é só a expansão da consciência na matéria, essa que é a medida. Então, quanto maior o volume de consciência, menor é o conceito de tempo, até que chega um ponto em que o conceito de tempo inexiste, que inexiste só a instantaneidade, e existe a perenidade, ou a eternidade. Se nós não nos damos conta desse processo, e aí aprendemos a viver o instante, o hoje, esse deslocamento dentro da matéria no universo, que conceitua o tempo para cada um de nós, a gente vai cada vez mais apanhar da nossa relação com o tempo. Por isso, eles falam assim, puxa, mas antes andava a vida mais devagar, agora eu não consigo fazer nada, ontem era segunda, hoje é sexta, ontem era janeiro, hoje é dezembro. Então, tenta administrar a vida e o universo a partir dos desejos da mente concreta, daí vai apanhar da vida o tempo inteiro, vai apanhar da vida o tempo inteiro, e vai reclamar. Só que a questão é o seguinte, pode reclamar o que quiser, o quanto quiser, ninguém está ouvindo. É isso aí. Ninguém está ouvindo. Mas faz parte do nosso livre-arbítrio, como a gente fala. Então, cada um... Faz. Jorge, você já deve ter ouvido falar assim, eu sempre, eu rio hoje quando eu ouço isso, eu posso ser um idiota, ou então eu posso estar fazendo algo que eu não deveria. que eu acho engraçado quando dizem para mim que algumas pessoas vivem de prana, não se alimentam, não fazem absolutamente nada e vivem de prana. Então, eu sempre brinquei assim e falava assim, se a gente fosse nascer num planeta e fosse para viver de prana, nós não teríamos canais escretores. Primeira coisa. É óbvio. Prana, você não tem que excretar prana. Então, essa questão é meio... De onde vem essa... Esses mitos que a humanidade tem, esse é um dos, por exemplo, viver de prana, isso e aquilo. Vamos falar primeiro o que é prana para depois, apesar de que, ao longo desses 15 anos do Vida Inteligente, nós já falamos de prana para caramba. Mas nós falamos de outras formas. E hoje nós vamos falar... Não exclusivamente, especificamente. Perfeitamente. Hoje nós vamos falar sobre ele e vamos ver o que aborda a respiração, é uma série de coisas aí. Hoje nós vamos falar. Então, vamos começar a definir o que é prana, para depois a gente ver se é possível viver de prana e o quanto ele é importante na vida em si, nesse mistério da vida. Eu queria começar primeiro... Então, olá a todos. Obrigado por estar aqui de novo, Grego. Hoje eu fui desesperado. O que acontece? Uma felicidade estar aqui, conversando contigo, com vocês, repartindo a maneira de ver as coisas, com a intenção que daí essa troca de experiências, essa troca de ideias, possa ser útil para a vida de alguém a quem a causalidade venha fazer, venha trazer para ouvir, para assistir essa conversa que a gente está tendo. Meu nome é Jorge, Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiódia. Então, primeiro com relação à pergunta de viver de prana, com todo respeito às crenças de cada um, cada um pode viver do que bem entender, eu tento loucamente cuidar da minha vida e ainda é uma coisa complexa, então não me meto na vida de ninguém. Você pode viver de prana? Não tem problema nenhum. Todos nós vivemos de prana. A vida é dádiva do prana, agora só de prana? Não. Não, né? Não. Não. Quem vive de prana, você vai ter que tomar um líquido, aí você pega e diz, não, eu vivo só de prana, mas você vai lá e faz um abatido, um suco tal, com vitamina, com suplemento, simplesmente porque você resumiu muito bem, no atual estado de evolução, no atual estado de matéria que nós estamos, a hierarquia que está em evolução, um dos trabalhos dela, um dos nossos trabalhos, é dar consciência para os reinos que nos antecederam. e os reinos que nos antecederam recebem um prana que se aproxima do prano instintivo. Então, a gente precisa desse conglomerado de consciências para fazer com que o corpo, a vida exista, entrelaçando todos os planos. Então, a matéria líquida é necessária, a matéria física é necessária, tanto quanto a matéria gasosa é necessária, porque nós somos seres formados pelos sete planos do universo, vivemos no corpo de um ente sideral, que é o que a gente chama de planeta, temos em nós todos os reinos que nos antecederam, seis hierarquias contribuíram para construir o que a gente considera como corpo, nós nos alimentamos de matéria sólida, nos alimentamos de matéria líquida, nos alimentamos, respiramos matéria gasosa, isso é condição sine qua non para continuar existindo nesse meio. Você pode diminuir a atividade física, não sei o que, fazer o que, e diminuir a quantidade, então, de nutrientes que precisa, mas só de prana, não, até porque, a gente vai conversar em seguida, o prana, ele existe em todos os planos do universo, todos os planos do universo, e ele organiza, vivifica, mas não alimenta, por quê? Porque o alimento sempre vem daquele reino que antecedeu. O alimento sempre vem do reino que antecedeu, é isso? Aham. É interessante isso aí? É, é, porque a gente está em um ponto de desequilíbrio, você veja só, o vegetal se alimenta do mineral. Ok. Não é? O animal se alimenta do vegetal e do mineral. E como a gente está em um momento de inconstância, um momento de não conformidade cósmica, ao invés de se alimentar na verticalidade, ele se alimenta na horizontalidade, e animais comem animais. É, é isso que eu ia falar, exatamente. E na prática não deveria, não é? Não deveria. Não, a gente está em um momento evolucional, é que a gente está, assim, a gente não está caído, mas a gente está de joelhos se levantando, não é? Então, isso são resíduos cármicos ainda. Então, assim, se tem a planta que daí ela vai e ela se alimenta da outra planta, quase um processo de autofagia com relação ao seu semelhante, não deveria acontecer. se tem o animal que daí se alimenta de alguém do seu reino, então o predador caça e come a presa, não deveria acontecer. Olha! Da mesma forma, o ser humano, então, deveria se alimentar de tudo aquilo que os reinos anteriores lhe oferecem. A água é oferecida, as frutas são oferecidas, as sementes são oferecidas. Agora, quando a gente está em situação de desequilíbrio, a gente se alimenta do corpo do vegetal e não só do que o vegetal oferece, a gente se alimenta do corpo do animal. Então, seria o correto, seria, vamos falar disso aqui, uma parte, o correto seria, por exemplo, eu não comi a galinha, mas comi os ovos da galinha, isso seria o correto. Com respeito a quem é ovo lacto-vegetariano, mas seria o menos incorreto, porque o nosso destino enquanto seres, aí então você chegar em um tipo de alimentação que seria a alimentação da época do equilíbrio que seria a alimentação frugívora. Sim. Frugívora. E o passo seguinte, aí sim, é nem frugívoro, mas aí a estrutura corpórea do indivíduo, ela está de acordo com o estado de matéria. Então, para você viver de prana somente, o teu organismo tem que estar em um estado de consciência, um estado de matéria semelhante àquilo. Por quê? Porque aquilo tem que alimentar. A matéria em si tem por tônica necessitar ser alimentada, ela precisa ser mantida coesa, ela precisa ser vivificada. Todos precisam, em todos os planos. temporariamente, então, e até por conta da questão da Atlântida, então, esse desvio de 23 graus, então, criou as quatro situações, os quatro temperamentos, esses desequilíbrios alimentares, essas coisas assim. Agora, então, todos nós, a partir de hoje, vamos ser frugívoros? Não, vai morrer todo mundo doente. Por quê? Porque quando você precisa de um alimento, é porque em você existe aquela consciência que precisa do símile para se alimentar. Sempre a alimentação vem do símile. Daí, a questão da alimentação de prano, unicamente, se você vivesse um corpo prânico, você seria invisível para os seus semelhantes. A tua matéria orgânica, teu corpo, não dá para conceitar como um corpo de ser humano, porque toda estrutura seria prânica. Seria muito sutil, né? Não, invisível. Você vê o prano que você respira? Não. Se meu corpo está tão semelhante ao prano que eu posso ser 100% só daquilo que daí eu capto pela pele, pela respiração e pelos olhos, né? Então, isso que eu chamo de corpo, ele vai ter uma conformação completamente diferente. Seu sistema nervoso diferente, respiratório diferente, o cérebro diferente, coração diferente, pulmão diferente, pele diferente, estrutura óssea diferente, verbalização diferente, porque você não tem vaiú para verbalizar, né? E a própria comunicação mental em um estado prânico, ela não se assemelha em nada do que a gente imagine como comunicação mental. É outra história, é um outro ser, não nesse momento. Então, o prano, você me chamou atenção numa coisa que você falou, pode ser que eu tenha entendido errado, será que esse desvio todo que você falou da gente se alimentar mal, os outros reinos também se alimentarem inadequadamente, ocorreu por ocasião do desvio magnético que houve no planeta? Você falou dos 20... É na época da Atlântida, 23 graus. É mesmo? Quando o planeta tombou, então se cria uma questão quaternária caótica, então se cria os quatro temperamentos e as quatro estações, e aí a coisa toda ela sai do eixo, né? E a organização não era assim. Isso, esses 23 graus, como já aconteceu uma vez, isso é um grau de irreversibilidade, vamos dizer? Ou não? É? Lógico. Tanto é que a gente vai rumo para um momento evolucional em que você tem a Atlântida redimida, inclusive enquanto continente, então do Atlântico ela vai emergir. Aí tem um outro momento evolucional posterior, você tem a Lemúria redimida, ela vai emergir enquanto continente. Aí você tem outro movimento, você tem aí um único continente no mundo inteiro, só que quando isso for acontecendo, a própria compreensão atômica, física do ser humano, ela vai mudando, ela vai acompanhando a mudança. Você pega a compreensão física do ser humano hoje, é completamente diferente do Atlântico, completamente diferente do Lemuriano, em densidade, em capacidade, em tamanho, em interação com o meio, em poderes, em tudo, mas você disse que quando se redimirem todos esses reinos, essas civilizações antigas, elas virão já transmutadas também ou virão da mesma condição que existiam antinamente? Mas a Atlântida redimida somos nós, a Lemúria redimida somos nós, os alados somos nós, os bimânicos, os ígneos somos nós, essa humanidade não é que vai chegar no nível de consciência físico, consciência, tudo. Não é que daí a humanidade vai ser interrompida e vai chegar uma nova humanidade consciente, isso não existe, isso não existe, nunca existiu, não existe e não existirá. É fazer por ti que eu te ajudarei, um dia depois do outro vamos quebrar pedra mesmo, vamos botar em ordem para que daí a própria massa do planeta, que é o corpo do planetário, evolua junto com aqueles que compõem a sua alma, que é a Anima Mundi, e aí isso vai indo até que a Terra se transforme no que é o futuro dela, o grande futuro da Terra. Então, segundo você falou, ainda vai haver enorme movimentação tectônica no planeta. Mas sim, você vê assim, esses movimentos se contam em dezenas de milhões de anos. Claro, claro. Isso que daí a nossa cronologia é porque o Egito 3 mil anos, não sei o que, mil anos. Isso é bobagem. Isso é, a gente podia chamar de história oculta da Terra, porque toda história verdadeira da civilização é quase 100% oculta. E aí quando você chega assim, vai fazer uma pesquisa, ou então tem um programa que daí vai pegar e mostrar um monumento que é igual no México, é igual no Peru, é igual na Rússia, é igual no Egito, não sei o que tal. daí quando você tende a apontar para uma origem única que seria a origem Atlântica, daí eles têm um ponto de fuga que falam assim, ah, foram os astronautas, foram os aliens, foram os seres de outro planeta que vieram e construíram e foram embora como se isso aqui fosse um entreposto a caminho de lugar nenhum. Bobagem, bobagem. Essa questão que nós estamos... É interessante, olha como as coisas vão se unindo. Tá, tudo tem a ver com o plano que nós estamos falando. Já vamos para a frente. Esses monumentos que você acabou de dizer, que as pessoas aludem a outro tipo de construção, alguém que veio de fora, deixou aqui e foi embora, mas como é que me diz, qual é essa relação, por que quase todos os monumentos, todos os monumentos têm uma relação geométrica ou sagrada com relação a constelações, essas coisas todas? Que orientação tinham esses antigos, né? Que orientação tinham esses antigos para fazerem as coisas reproduzindo as estrelas ou o mapa celeste, vamos dizer assim? É que a humanidade... Eles conheciam, eles conheciam, eles conheciam essas energias que a gente descobriam. É que daí a humanidade, ela vem de um tempo em que não havia diferenciação entre céu e terra. Então, todo o conhecimento disso que a gente chama de céu hoje, que na verdade é só uma extensão da terra, o que a gente chama de céu é uma extensão da nossa vida, é uma extensão de cada ser humano, é uma extensão de cada alma, de cada mônada, né? E não tem nada a ver com o que a gente vê e está entrelaçado diretamente com os planetes que compõem esse ente maior evoluindo conosco, que é o que a gente chama de sistema solar, que é como se fosse uma gema com sete... uma clara com sete gemas, né? Então, é um tempo em que daí não havia distinção entre o que é céu e terra, porque todo o conhecimento chamado divino pertencia à humanidade, né? Então, a terra e o céu eram integrados, né? de todas as formas, de todas as formas, né? O que acontece é que daí a humanidade recebeu isso enquanto um momento de inconsciência ainda, né? E aí houve um erro, houve uma não conformidade ou uma queda, se assim a gente quiser chamar, né? E aí agora a gente está começando a reconstruir o que foi interrompido, né? Só que daí a humanidade, principalmente o Ocidente, ele acha que foi chocado em uma, assim, que foi nascido em uma chocadeira, né? Ou foi criado em laboratório que não tem nem pai nem mãe, então renega todo o conhecimento antigo, né? Ou então usa o conhecimento antigo só do ponto de vista americantil, né? Como moda, puxa, agora é moda você cantar, é moda você falar o on, o a um, é moda você fazer o cumprimento à indiana, à tibetana, ao Egito, não sei o quê, pirâmide é moda, então é uma coisa assim, é pegar, é assim, pegar um passado glorioso, né? E cortar pequenas fatias e botar para vender empacotado, né? Para que a pessoa se sinta senhora de um conhecimento, senhora de um passado glorioso, tal. Então, como o Oriente, o Ocidente, ele, ele, se vangloria de não ter nem pai nem mãe, né? é só um ignorante, assim, é como se fosse aquela pessoa que renega, né? O seu pai e a sua mãe, com todo o conhecimento que a própria idade lhes deu, né? E ele se acha autossuficiente, na verdade, é só um ignorante, ou, como se fala lá no Norte, é um abestado no Nordeste, é um abestado, Um amanasa. e assim, então, aí, essas coisas que são simplicíssimas e você vê o encadeamento porque ali o padrão, tal, o tipo de conhecimento que o cara usava, assim, daí isso tudo, assim, fica como se fosse uma coisa de outro mundo, né? E aí, eu pergunto assim, mas como é que pode, né? O templo lá, o Angkor, no Cambódia, no Vietnã, né? Tá alinhado com a pirâmide no Egito, tá alinhado com o Machu Picchu, alinhado com o Yucatán, alinhado com, não, isso aí é porque foram os, ali não, como é que é que fala os extraterrestres, Tudo, qualquer coisa que seja, além do alfabeto, é só extraterrestre que sabe fazer, né? Ser humano só sabe pegar na enxada, né? Com todo respeito a quem pega na enxada que é quem nos alimenta, né? Mas é só, é uma ignorância intencional, porque um povo ignorante é fácil de ser domesticado, né? Jorge, a questão do Prana em todas essas ocasiões aí, o Prana, o Prana, ele, ele é sempre o mesmo, o Prana se modifica, o Prana, tem Prana mais puro, tem, como é que, como é que é isso? Uma coisa interessante, Gregor, que sempre quando a gente fala, um conhecimento tradicional, que ele pode chamar de Gupta Vidya, Ciência secreta, Sanat na Dharma, ciência tradicional, ele sempre é mais abrangente do que a gente pensa, sempre é mais abrangente do que a gente pensa, né? Então, quer ver, vamos dizer, a origem do Prana. Isso. Vamos lá. Então, Prana, a tradução, assim, mais adequada seria alento, né? Alento, alento. Alento, não de alentar, de alegrar, no sentido de, alento de vivificar, é assim, é como se fosse um, é um, a energia, aquilo, vamos chamar, aquilo que dá vida à própria matéria, Prana, aquilo que dá vida ao universo, Prana, aquilo que emana dos sóis, Prana, aquilo que dá vida ao plano mental, Prana, aquilo que dá vida ao plano astral, Prana, aquilo que dá vida ao plano, o corpo prânico, o corpo vital, dupletérico, não se queira dar, Prana, o que mantém a matéria do nosso corpo coesa, Prana, o que faz o seu sangue circular, Prana, sabe, então não tem um átomo no universo, não só no universo físico, mas também na parte do vital, do astral, do mental concreto, do mental abstrato, do próprio plano búdico, não tem um átomo no universo que não esteja vivo como o da diva de Prana, né, então quando a matéria vai, a matéria vai acontecer, então há um, um primeiro momento, então vou pegar uma terminologia de sim, sânscrito, hindu, né, então tem Bramá que é o Deus, ou o grande arquiteto do universo, ou Jeová, ou sabe, que nome se queira dar, então quando vai haver essa, essa criação da matéria para que os universos venham a existir, antes que exista o próprio espírito, antes que existam as hierarquias, antes de nada, então vai ter um impulso de organização, e esse primeiro impulso de organização, então a gente pode chamar de Bramá Saguna, né, que assim, aquilo que vai ser a matéria, né, ele vai se dividir em três partes, que é o pai, mãe e filho, Bramá, Vishnu e Shiva, não interessa o que seja, essa matéria, né, isso se projeta e vai se dividir em três, três, três qualidades da matéria, que qualidades, a gente já conversou várias vezes aqui, Sattva, Rajas e Tamas, vontade, amor, sabedoria e atividade, né, amor, sabedoria e atividade como partes, né, e a vontade, né, como o equilibrante, então se criou a matéria no universo, daí, Prana agindo, Prana agindo, em cima dessas três gunas, cria, é, sete, mas a gente considera como cinco, para simplificar a nossa conversa, cria cinco diferenciações, então Prana agindo na própria matéria ainda não ordenada, né, cria cinco diferenciações, quais são as cinco diferenciações de matéria que se cria? Os tátuas, que depois vão dar os elementos, água, terra, fogo, ar e o éter, que é o akashi, então, é, essa primeira qualidade da matéria ainda não detalhada, sobre o influxo de Prana, veja só, se a matéria ainda não detalhada, ela sofre o influxo de Prana, significa que Prana vem de onde? Vem do próprio imanifestado, então, o universo tem um umbigo, sim, desse umbigo emana Prana, o lugar de onde emanou o universo existe, sim, então, desse lugar emana Prana, porque Prana é o organizador, é como se você tem um computador, você pegou e fabricou o computador, não sei o que e tal, fez, colocou o processador, não importa qual, o A, X, daquela, da maçã, ou o quântico, não importa o que seja, é uma coisa inerte, uma coisa inerte, liga na tomada ou acende o botão para usar o que tem na bateria, você deu vida à coisa, isso que dá vida à coisa no universo, na matéria universal, isso se chama Prana, então, o Prana agindo nessas três qualidades da matéria, gera o status, que gera os cinco elementos, a combinação dos cinco elementos, a combinação dos cinco elementos, sob o efeito, sob a ação de Prana, é que vai permitir todas as miríades de seres, de consciências, de inteligências, de átomos que existem em todos os planos universais, para ver de onde inicia o Prana. Onde está? Agora é impossível você falar em Prana e ninguém está, eu estou sentindo aqui as perguntas vindo, vamos dizer, espírito, Prana, espírito, alma, se a coisa não for bem explicada, vai dar uma confa danada. Não, 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 não é Prana, espírito e alma, é que Prana é aquilo que anima a consciência, para que a consciência possa ser chamada de espírito de eu superior. Perfeito. Então, se você tem uma matéria inconsciente que daí ela está plena de Prana na sua mais alta consciência, aquilo em si é o que a gente chama de mona, de espírito, eu superior, o que você queira. Se você tem uma matéria que está plena de Prana ainda em direção ao extintivo, reino mineral, reino vegetal, reino animal, giva, todas as hierarquias são vivas por conta de Prana. Sim. Todos os seres do astral são vivos por conta de Prana, do mental Prana, que acontece que na medida que daí vai se densificando, e essas variações aí chega ao ponto do nosso plano de evolução, nosso momento atual, aí o Prana que a gente recebe para manter essa coesão, aí vem através da respiração. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Vem através da respiração. Agora, uma coisa muito interessante é assim, então Prana ele emana do núcleo do imanifestável. É o hálito divino. Lembra aquela simbologia da ave de rança? Na verdade, ran é inspirar e sa é expirar. Então, seria sa-ran. Então, o hálito da divindade, que Deus criou tudo com o sopro, essas coisas assim que as religiões falam, então, esotericamente é verdade porque esse hálito que molda a matéria é Prana. E aí, então, isso permeia todos os átomos do universo, todos. Você lembra que tem aquela aquele átomo primordial que a gente uma vez conversou aqui, que tem no livro do Pedro N. C. Babich, Principles of Light and Color, que parece um coração trançado. Sim, sim, sim. Cada uma daquelas espiras, cada um daqueles nódulosinhos e aí o conjunto desses átomos primordiais, ali, aquele átomo só existe porque Prana circula. E aí, o conjunto desses átomos tem que ter uma coesão para gerar o plano seguinte, quem dá a coesão Prana, daí, no plano seguinte, o conjunto de átomos com espiras mais abertas vão fazer a coesão para gerar o plano. Quem faz a coesão Prana, quem dá consciência para o átomo Prana, sabe? Prana não é só aquilo que a gente respira. Prana é como se fosse o amor universal expresso em forma de organização permitindo que a vida aconteça em todos os planos cósmicos. E aí a gente vem e inspira e de que maneira chega para a gente. Então tem o sol, tem o sol, tem o sol por detrás do sol, o sol e tal. pulsa e o coração solar do nosso sistema ele bate uma vez cada 11 anos. Aí vem aquele mar de Prana recém-emanado da divindade, ele vem e permeia tudo varrendo o nosso sistema solar. Vai e volta no movimento de cesto de aço de consciência do coração. O sol é o exagerador de Prana, então? O sol é o exagerador de Prana? O sol é a fonte. A fonte, tá. No nosso sistema ele é a fonte. Porque você pega assim, tem o sol, então como se fosse aquela clara com sete gemas, que é o nosso sistema solar, toda a clara é Prana. Ok. Quando tem daí a Terra, o nosso planeta, o entorno imediato do nosso planeta é o que a gente chama de nossa atmosfera, isso é vaiú, que é o ar. E aí, acima, veja o que é interessante, acima dessa camadinha de ar que a gente respira, e por isso que a gente está no avião, daí está acima da camadinha, você tem que respirar o ar que vem e tal. Então, acima dessa camadinha de ar que a gente respira, então, vem uma camada que é o que a gente chama de caixa. Então, tem uma caixa própria da Terra. Inclusive, esse é a caixa, que é a caixa da Terra, é que daí constrói a maia com relação ao céu. O céu que a gente vê é o reflexo do céu verdadeiro através de uma caixa que é como se fosse assim, sabe, num estúdio fotográfico, daí tem a lâmpada e você coloca aquela tela branca na frente para atenuar a luz, para ela fazer... Exato. O sol é a lâmpada que fica atrás da tela. A tela é o a caixa e aquela pouca luminosidade que passa através dessa tela, que é esse a caixa, então ela vem e ao atravessar o a caixa terrestre, ela se transforma em um vaiú prânico e esse vaiú, esse ar aí carregado de prana é o que a gente vai respirar, é o que a gente vai então usar para manter o conceito de vida. E aí esse prana mais denso, por isso que aquela questão inicial, esse prana mais denso, ele tem que se ligar em cada um de nós obrigatoriamente com o prana que a gente tem no corpo vital ou o corpo prânico, ele tem que se ligar com o prana que todos nós temos no corpo astral, com o prana que todos nós temos no corpo mental, para ir fazendo esse encadeamento, então você consiga fazer aquele o sutratma, que é o fio que liga desde o físico até o átmico, uma dádiva de prana. O prana só serve para seres vivos? O prana é sinônimo de vida, é porque assim, é que na verdade, quando você pega uma matéria, você pega pedra, pedra é viva? Claro que sim, a pedra se alimenta de prana, porque o átomo que forma o mineral só existe porque o prana circula através dele. A planta também se alimenta de prana também. Lógico, não existe um átomo, porque um átomo morto é um átomo inexistente. Ok. Porque quando a gente conceitua assim, aquela planta morreu, é que daí então, as camadas de prana naquela planta, elas se dissociaram, no caso do ser humano, aí se dissociou o prana que mantinha o corpo físico uniforme, até que quando acontece esse fenômeno da morte, e esse fio e essa interlação de prana, ele se desfaz, o que é a trilha superior do seu lugar, a alma entra no processo de sublimação, e o corpo físico, como ele não tem prana que está dando a coesão, ele entra em um processo de o quê? Dissolvição. Ele começa a se dissolver, se dissolver, se dissolver. E o prana que existia em cada átomo que formava esse corpo, ele muda de tônica, né, e volta para a sua origem, e aquele corpo passa a fazer parte do quê? Daí de um reino anterior, que é o reino mineral, já com uma outra tônica de prana, alimentando aquele átomo, porque o átomo não se perde. Entende? Então, não existe, não existe um átomo, um átomo morto é uma impossibilidade. entende? O que existe é um conglomerado de átomos e uma matéria conceitualmente morta. Por quê? Porque o nosso conceito de vida é quando está respirando, as coisas, e a respiração é só o quê? A respiração é o que dá a coesão em todos os planos evolucionais. Quando você deixa de respirar, você deixa de ter essa coesão, então a matéria é de todos os planos, cada uma se retira para o seu próprio local e essa coesão deixa de existir. Jorge, muita gente fala ou divulga, se você entrar na web ou revistas em qualquer lugar, você vai ver pessoas oferecendo cura prânica, cura prânica, né? Primeiro, eu quero saber se isso existe de cura prânica, ou seja, para mim, eu acho que seria algum processo que ajudasse a respiração, a respiração melhorando a respiração, melhora a oxigenação do corpo. 100% certo. 100% certo. Uma respiração adequada, né? Ela é a fonte de toda a saúde, toda a saúde. Por quê? Porque você tem um corpo físico pleno de consciência, daí não pode nem pleno de prana. Pleno de consciência é o quê daí? Cada inteligência que tem em mim tem o necessário para continuar desempenhando o seu papel. Fígado, baixo intestino, coração, cérebro, centro circulatório, então nada, nenhum vaso sanguíneo vai ter menos prana e se transformar em um problema e dar dor ou uma varíza, nenhum, nada, nada acontece. Então, o conceito de saúde cósmico, ele é dádiva de prana. Quando circula adequadamente, quando o prana começa a deixar de circular adequadamente em um órgão, em um sistema, aí vem o conceito que a gente chama de doença. Então, doença é só quando aquela parte que tem, uma parte qualquer que tem no nosso organismo, ela começa a receber menos prana e começa a esfriar. Começa a esfriar só, mas nada. Então, tanto é que, tanto os órgãos de sensação quanto os órgãos de ação, cada um é considerado como se fosse um poder independente, cada um está sujeito à integração com um tato independente, está sujeito à integração com um prana independente, tem um nome específico cada um. E depois, assim, você pega, assim, o prana, então tem cinco pranas principais, por exemplo, no organismo, então você tem e sempre tem uma coisa muito interessante, é que prana é um assunto vastíssimo, mas é um assunto vastíssimo, sabe? Então, quando vai formar o ser humano, aí, então, tem o prana solar, isso existe cosmicamente, e no nosso sistema, que considera como prana solar e prana lunar. O que é o prana solar? É aquele que é mais próximo da origem, que é o positivo. O que é o prana solar? É aquele que está mais longe da origem, que daí é o mais esfriado, não é mais esfriado. Então, todo prana, ele começa como solar, ele ruma para lunar, porque ele vai até os confins do sistema solar, e depois ele volta, e ele é refeito, e vem como solar. Então, sempre tem o positivo e o negativo. Então, quando a gente vai ser engendrado, aí, um desses nós de prana, ele vai formar o que a gente conceitua como cérebro. Cérebro, o que é? é só um conglomerado de prana positivo. Um outro nó vai formar um conglomerado de prana negativo. Negativo não no sentido humano de negativo, de ser ruim. Negativo é de uma tônica complementar, né? E qual é que é o centro de prana negativo ou lunar no corpo humano? É o coração. e então a gente tem nesse processo de circulação, a gente tem cinco pranas. Então, é prana, daí o prana positivo, ele reside no pulmão direito e o prana negativo, ele reside, ele está no pulmão esquerdo. O segundo movimento, a segunda força que mantém o conceito de vida, aí chama a pana, né? A pana é o positivo, ele está no intestino delgado e o negativo ele está no aparelho urinário, né? Aí tem o terceiro, é prana, pana, samana, que é o terceiro. Samana, o samana é positivo, ele está no estômago, né? O samana negativo está no duodeno, né? Aí tem viana, prana, pana, samana, viana. Viana, né? Ele está o positivo no corpo inteiro, ele pega o corpo inteiro, assim, da coluna, aí sobe pega o lado do coração, passa pela garganta, até no cérebro. Isso é o prana, é o prana, samana, viana. É o viana, é positivo. E o negativo, a mesma coisa, todo o lado esquerdo do corpo, né? E depois, o último, é o udana, né? Que daí, faz com que eu tenha o fluxo e o contrafluxo, né? Desse movimento dentro do corpo. Então... Como é que é o nome do último aí? É udana. Prana, pana, samana, viana e udana. Os cinco principais. Udana. Os cinco principais influxos, né? Então, o pulmão, a respiração é dádiva de prana, né? A digestão é dádiva de prana, a circulação é dádiva de prana, o batimento cardíaco, prana, o funcionamento do cérebro, prana, E a coisa muito interessante que assim, da mesma forma que o Daí, então, tem esses centros de prana no organismo, tem no planeta, tem no sistema solar, tem no universo, né? Aí o fluxo de prana solar no organismo, né? Então, assim, ele vem pelo coração, sai do cérebro, passa pelo coração, vai para o lado direito, passando pelo esquerdo e volta para o cérebro, prana solar. Aí o prana lunar sai do coração, passa para o cérebro, vai pelo lado direito, volta para o esquerdo, então junta o sistema circulatório com o sistema nervoso, que isso é uma coisa que pouco se fala, né? Porque quando você fala assim, você fala em prana, aí a pessoa logo pensa assim, ah, prana, ida, pingala, que são os nadis da respiração e o do meio a coluna é a sushna e pronto, para aí, né? Então, já que eu domino tudo sobre prana, eu sei que ida é o canal da respiração esquerda, pingala é da direita e sushna é o do meio, é a coluna, então eu já sou um ioga e já vou praticar esse negócio aqui e se duvidar já saio dando curso esse negócio aqui porque eu preciso mercantilizar. Nada, nada. Você pega o cérebro e divide em quatro partes, tem o positivo esquerdo, negativo esquerdo, positivo direito, negativo direito, pega o coração, divide em quatro partes, positivo esquerdo, negativo esquerdo, positivo direito, negativo direito. Cada câmara do coração é exatamente igual a cada câmara do cérebro. Quando o prana circula, ele faz no nosso corpo o mesmo movimento que o prana vai fazer no planeta e o movimento que daí dá aquilo que a gente considera como o movimento circulatório e assim onde tem cada um capilar, cada um vaso sanguíneo obrigatoriamente tem que ter o seu par que é uma ramificação nervosa. Então sempre na ramificação nervosa vai fluir o prana solar. Na ramificação circulatória o prana lunar e no meio dos dois toma um golinho de água. no meio dos dois flui sushna. Então sushna existe na metade do coração, na metade do pulmão, na metade da coluna, entre cada vasinho e cada enervação. Existe no planeta, existe o sistema solar, existe no universo. O prana é uma coisa magnífica. É uma coisa magnífica. fala-se muito aí em não podia escapar do tema Pranayama Pranayama o que que vem a ser Pranayama muita gente fala Pranayama foi aquilo que eu disse no começo do programa muita gente fala bonito Pranayama o que que é Pranayama sei lá Pranayama é Pranayama o que que é o Pranayama deve ter uma definição é claro etimológica primeira coisa são duas palavras distintas que formam uma você vai explicar agora o que que vem a ser isso sim é é é Pranayama e daí não é Pranayama é Pranayama é Pranayama é que daí em sânscrito os dois as juntam e se juntam e tem aquele tracinho em cima Pranayama e Yama é constricção a Yama é expansão Pranayama é expansão de Prana e tem uma coisa muito interessante que é assim então veja como é que a nossa respiração hoje a gente inspira expira inspira expira é como se fosse uma respiração binária na verdade quaternária porque você retém um pouquinho porque você tem que parar para respirar tem que parar para inspirar mas como tende a zero então ele pode chamar do ponto de vista didático de respiração binária então você inspira expira inspira expira segundo o o ministério da saúde uma 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 eupneia que é uma respiração correta uma boa respiração uma respiração que seja chamada normal entre 14 entre 14 e 20 RPM respirações por minuto quer dizer você faz inspira expira inspira expira 20 vezes por minuto se você faz 20 vezes por minuto então você tem 3 segundos cada ciclo respiratório se você tem 3 segundos cada ciclo respiratório você inspira um segundo e meio ou expira um segundo e meio inspira um segundo e meio sabe que é o seguinte o sistema binário de respiração ele existia antes da Lemúria nos rudimentos da Lemúria porque tudo era binário quando começa a terceira fase evolucional no caso da Lemúria então aí a respiração era ternária tudo era ternário tudo era ternário quando termina o processo Lemúriano e vejo que na época da Lemúria e o Prana é tão relevante que a polarização de Prana é que causou o aparecimento que a gente conceitua como um sexo diferente no homem ou apareceu o que a gente chama de homem e mulher sexos diferentes que sequer isso existia quando termina o ciclo Lemúriano e vejo que o ciclo Lemúriano daí a tônica era a emoção instintiva era o puro instinto porque não tinha não tinha razão não tinha mentalidade quando começa o ciclo Atlante que é o quarto aí tudo passa a ser quaternário a própria queda Atlante gera uma repercussão quaternária quatro estações quatro temperamentos as coisas assim quem que respira de maneira quaternária hoje? Ninguém então hoje é a consciência ela é doada a cada centésimo de segundo universalmente a saúde é doada a cada centésimo de segundo universalmente mas ninguém se importa em pegar a mesma taposta mas eu não se serve porque ninguém respira a gente vive em um momento quaternário rumando para um momento quinário quinto sistema né se comportando ainda como na época da pré-Atlântida o correto então em termos de pranayama seria você fazer uma respiração adequada ao momento evolucional atual que respiração é essa? uma respiração quaternária quaternária né e de que maneira? como as pessoas veem da respiração de uma respiração binária inconsciente então expira expira assim aquele negócio que eu sou de início é revolta com o passado medo do futuro e sem inspirar sem respirar adequadamente hoje então eu não tenho sequer inteligência suficiente não tenho combustível mental suficiente para dar conta desse mundo no qual eu vivo então eu fico respirando binariamente em um mundo quaternário eu me sinto como não fazendo parte né então o ideal seria passar para um processo de respiração quaternário né só que assim assim como existe aí o pineia que é a respiração adequada né então até 20 respirações por minuto né então quando você vai arrumando para fazer para aprender o que seria um pranayama né adequado e o professor Henrique José de Souza ele se refere ele só usa o termo pranayama quando feito em desculpa tá tocando agora só quando feito em posição de padma sana padma lotus asana posição então quando sentado em posição de lotus né aí então você está fazendo o pranayama então antes você chegar a fazer uma respiração quaternária que é adequada você teria que passar por uma educação respiratória primeiro começar a fazer uma ternária pra fazer o que pra ensinar o teu organismo ensinar o teu adequar o teu organismo que é a respiração porque senão o que acontece você sai de um processo de 20 respirações por minuto que é o que todo mundo faz por isso que o mistério só lhe considera como normal entre 14 e 20 né assim todo mundo com fome de prano o tempo inteiro e isso é taxado de normal então você vai ir pra uma respiração quaternária significa que você vai diminuir teu ritmo respiratório diminuir a quantidade de ciclo de respiração por minuto tem que tomar cuidado pra você não entrar em um processo de bradipneia né que é o que que é o excesso de gás carbônico no organismo né você pode fazer uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória então tem um ao invés de você daí se ajudar você vai estar se prejudicando então por isso quando você vai fazer uma prática qualquer se você não tiver é como quando você vai fazer uma viagem astral de deslubramento que seja se você não tiver orientação se você não souber do que se trata se você não souber as leis do meio a chance de você se prejudicar é quase 100% tá capaz de fazer pranayama não o ideal é fazer pranayama com 5 segundos por ciclo 10 segundos por ciclo não sei o que e tal vai ficar doente vai ter taquicardia vai ter vai prejudicar os órgãos vai ter desmaio vai ter uma porção de coisa agora o ideal seria aí no sistema de respiração binária no sistema de respiração terciária ou ternária né e depois na respiração quaternária o que é uma respiração quaternária muito simples inspira um tempo prende expira e prende isso é uma respiração quaternária qual é a vantagem disso grego quem controla a respiração assim todo o núcleo de controle da respiração batimento cardíaco ele sai do bulbo haquidiano que é a sede dos instintos então a vida do ser humano dispersa nos sete planos evolucionais está nas mãos do instinto quando você vai aprender a respirar vai aprender a se assenhorar do plano que ele é de direito e você passa a exercitar a vontade na respiração você passa a agir diretamente nos instintos do teu corpo então assim não adianta você ficar lá ah eu vou fazer dez mil tipo de yoga pra brigar contra as minhas nidanas as minhas tendências sabe o que é nidana sabe o que é tendência o que é que acontece tudo são coisas vivas né se você não fortalece a vontade como é que isso vai acontecer então uma respiração adequada vai fazer com que você seja senhor do nervo vago aí você passa a controlar os instintos e o vago ele é o responsável praticamente por todo o processo da fala daí então você em controlando a respiração você tem saúde controle de instinto aí você começa a se assenhorar do meio e adquire o poder de criar adequado e conscientemente através da fala tudo isso a chave é a respiração agora tem que ser feito de maneira adequada tem que ser de maneira orientada porque senão aquela questão pergunta para as crianças quem quer ser médico aí separa faz uma turminha só de no jardim de infância todos esses querem ser médico aí então chega o dia da Páscoa aí o presente é um kit de bisturi para cada criança para brincar aí fecha a porta deixa brincar esses são os ocidontais brincando com o conhecimento oriental a respiração principal e inclusivo entende então é muito muito interessante muito recomendável é necessário agora tem que se assenhorar do processo tem que se conhecer tem que fazer a coisa adequada para que daí isso então realmente comece a dar resultado aí você vai fazer as ligações entre os status entre os planetas entre daí cada órgão os chakras também claro porque assim o prana o prana vem do sol como é que o prana vem do sol ele vai chegar na célula do meu fígado por magia não o prana vem do sol se projeta no plano mental se projeta no plano astral porque existem chakras no mental e também chakras no astral aí o astral daí vai para o corpo prânico o corpo prânico ele tem por função se assenhorar do prana que vem da respiração e que eu eu trago para essas unidades aí se distribui para os chakras e os chakras vão daí através do sistema vital através da rede elétrica e todos os órgãos através do que? através da coluna através do simpático parasimpático sistema nervoso central e aí aquela aquela inteligência que vem ela vem e flui assim tranquila harmoniosamente pacificamente da esquerda para a direita de cima para baixo e vitaliza tal que é a consciência e cada órgão sabe o que fazer cada tecido sabe o que fazer cada átomo sabe o que fazer cada célula sabe o que fazer e aí vem aquele processo puxa mas o que vão adquirir consciência o prana que circula e que emana do sol ele é pleno de consciência só que daí quando ele vai passar para o plano de manas para a mente para o plano mental é assim você está transmitindo o sinal da tua TV você tem um emissor de TV você tem uma empresa de telefonia você é o sol empresa de telefonia você está emitindo o sinal em 7G aí chega no plano mental e aí o meu corpo mental não tem 7 tem só 3 canais abertos 3 espílios nos átomos que me formam daí aquele 7G vai ter que fazer uma constricção para ser ouvido entre isso aí desce desce chega no físico aí está em 0,5G aí você fala nossa mas que porcaria de sinal é esse que divindade mais fajuta que falta de saúde que não sei o que não, não é isso é que daí então adquirir consciência é fazer com que os átomos que formam o teu plano mental recebam a consciência universal os átomos que formam teu corpo astral recebam a consciência tudo aberto daí então aquele pulso solar o plano que alimenta as estrelas os sóis as galáxias né todos os conglomerados cósmicos é o mesmo que vai daí estar permeando cada célula do teu corpo por quê? porque teu corpo está com o mesmo status está com o mesmo conjunto de aberturas para que tudo flua adequadamente aí isso é aquisição de consciência aquisição de consciência é permitir que o prana flua integralmente através dos nossos sete corpos por isso agora pelo menos agora todo mundo sabe o que é prana como flui para que serve e aí agora fazer uso disso com consciência né porque a partir do momento que você sabe o que você está fazendo com certeza você vai estar fazendo o procedimento correto para usufruir dessa energia eu gostei da palavra mágica que você falou você definiu bem essa inteligência que atua em tudo não é prana inteligência sim então lembra a matéria daí vai se diversificar nos status os status nos cinco elementos brutos os marrapães os tânis os cinco elementos só que é o seguinte os cinco elementos derivam dos cinco status os cinco são sete status sete elementos eles em si são prana então é como se o miolo do prana ele se desmanchasse em sete e esses sete combinados aí você vai eu vou fazer um culto a Agni eu vou fazer um culto a Prit via apas a caixa não sei o que você está cultuando Prana se você não conhece o que é Prana não sabe não tem nada oculto não tem magia por isso que eu falei que Prana é um assunto vastíssimo porque vai desde o conhecimento mais detalhado de cada átomo do teu corpo até o conhecimento mais detalhado de cada átomo do universo não físico que também se alimenta de Prana eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar sim que é interessante eu vejo a maioria já falamos aqui a maioria das dos procedimentos em escolas iniciáticas até a própria ritualística ela ela tem o seu o seu o trâmite vamos dizer mas eu nunca vi nunca vi uma ritualística por exemplo ou qualquer ritualística vamos especificar uma ritualística elas não seria interessante que a ritualística tivesse um início precedido por uma técnica respiratória vamos dizer teria não potencializaria pressupõe-se pressupõe-se que o discípulo que o peregrino quando ele for participar de uma ação de construção templária ele já tenha esse domínio porque isso aí é entregue para os peregrinos para os discípulos desde o início então você faz lá pranayama yoga de cinco elementos o que é uma yoga de cinco elementos por exemplo tem uma yoga na instituição chama yoga de cinco elementos sim yoga de cinco elementos é um pranayama visual sim muito legal por sinal muito legal é um pranayama visual e você vai ligar cores e tal e aí essa questão mas ligado a técnica respiratória porque aí mas aí por isso que eu disse que isso aí é um aprendizado da individual do discípulo porque daí vai para uma atividade de construção templária qual que seja a religião de cada um você vai lá rezar seu padre nosso vai cantar lá o Hare Krishna não importa o que seja você tem que ter verbo você tem que ter força para criar esse verbo essa força para criar prana exato exato você tem que mentalizar a prática você tem que mentalizar a yoga mentalização prana porque tem Vayu, Biris e Fleuma Vayu, Ar Biris é que está inteiramente Fleuma é o que eu como o conjunto Vayu, Biris e Fleuma gera um outro elemento que se chama Ojas ou Ojas o que é é o alimento de manos na mente a mente só consegue engendrar coisa se tiver o alimento adequado um terço desse alimento adequado prana então para ficar claro então não vai ser o momento que vai modificar as pessoas as pessoas já tem que vir prontas lógico lógico é a mesma coisa se você fala assim a terra está passando por um cinturão ou um cinturão de fóton próprio sei lá o que seja e aí vai ter um ganho geral de consciência é só que você fica parado né e não vai acontecer não né jamais mas jamais não vai acontecer o universo a a inteligência cósmica não funciona desse jeito assim não não dá nada para ninguém né não você tem que assim é como por exemplo agora a gente vive agora a gente está vivendo em dois universos em paralelo misturados né só que daí eu é que tenho que descobrir a chave para decidir em qual dos dois que eu vou viver ou vou viver reclamando do 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 passado ou com medo do futuro né e aqui no meio sem saber o que fazer primeira coisa que eu tenho que fazer respire respira a frana frana e aí você vai e aí tem a correlação né assim cada chaca com o prana com cada tátua né com cada planeta com cada cor com cada dia da semana e aí aí você vai se aprofundando e aí e vai avançando todas as etapas né no caso da eubiose né então tem uma ciência né que daí eu chamo de ciência do alento né do professor onde é que você começa assim desde o primeiro passo do básico né e aí você perpassa assim todas as escalas possíveis com relação à respiração e chega no desiderato chega num estado em que daí aquele estado que você está de consciência ele te permite daí bem desempenhar todas as outras facilidades né e principalmente é conversar com o conhecimento isso só vem através da respiração é isso eu fiz essa pergunta de propósito que é interessante você perceba jogo de basquete ou num salto de vara nos esportes você perceba que precede do momento final da hora que o atleta tem que superar o que ele faz ou ele dá aquela respirada a expirada aquela coisa aquele alento né que é uma prova mas sabe o que acontece nesse momento é que sim ele está com medo de errar sim emoção só que ele tem o conhecimento para acertar a razão no momento em que ele controla a respiração ele está através do bulbo rakidiano dizendo para os nós instintivos né e assim eu que estou mandando porque eu inclusive estou dizendo para vocês vocês podem ou não viver porque quando você controla a respiração você está dosando a vida para o teu organismo então você passa a ser senhor absoluto nesse momento daí o astral vão dar uma acalmada porque o negócio é panque o cara está controlando a entrada de prana em acalmou acalmou sim agora a razão distância tal peso da bola força na mão tal isso exatamente exatamente é isso aí muito bom muito bom e outra isso é bom para a gente conversar também para a gente que muita gente vai vai para os lugares os seus lugares de meditação ou de oração ou de iniciação e na segurança de que ele vai entrar naquele local ele pode ir lá do jeito que quiser que quando ele entrar ele estará protegido isso é um grande erro né isso é coisa de religião as religiões as religiões que vendem isso elas te vendem uma intermediação para com o Deus de cada um e também vendem a proteção se você for do meu grupo eu falo para Deus no teu nome você está protegido mas não acontece não é dessa forma que acontece a gente tem que ficar preparado a única forma de proteger é não estar trafegando naquele local não tem aquele ditado que é uma brincadeira né que fala assim o que vem de baixo não me atinge né então assim se tem uma parte no astral onde trafega aquilo que pode te atingir te machucar te magoar te ferir te decepcionar o que seja se você for olhando nos olhos agora se daí você tem tem no teu âmago em cada átomo que te forma né um estado de consciência córdica derivado da respiração né o mundo que você vai trafegar já é que assim ó se tem um rio que está cheio né e você está em um balão desse balão de cesto né andando a 500 metros de altura deixa o rio ficar cheio né de longe do alto você aprende e ainda você pode pegar e gritar de lá olha não passa aqui está cheio olha eu avisei para você entende isso é proteção então a grande proteção a única proteção toda a proteção é estado de consciência é o que está em você por quê? porque ninguém dá o que não tem perfeito e o que tem e o que tem você define qual é o mundo que você vive se você não sabe nem respirar você nem chegou e aí vai reclamar da vida de que jeito vai querer ser senhorado da vida de que jeito aí você pode assim ficar um milênio fazendo todas as práticas e não tem magia por quê? porque é necessário que cada átomo que forma o teu corpo físico teu corpo vital teu corpo astral teu corpo mental se abra é um processo material é um processo mecânico ele tem que se abrir para quê? para que o influxo superior o permeie aí ele passa a ter a consciência do quê? daquilo que está passando através dele ele se mistura com o superior quando então você respira adequadamente e o prana flui na sua limpidez na sua potência do âmago do universo até o teu último átomo você pode ser qualquer coisa menos ser humano você é um ser universal em estado humano há trabalho e a respiração é a chave prana é a chave isso aí e é tudo de graça e se diz assim a definição mais secreta de prana sabe o que é? prana é tudo prana é tudo perfeito e além disso é de graça então usufrua pegue o quanto quiser é a maior é assim a maior demonstração de amor universal é que daí o próprio amor universal toma forma de matéria para alimentar a vida prana bacana é isso professor Jorge muito só para mexer com você a única forma de roubar um sorriso teu é mexendo com você é que professor é uma palavra reservada então às vezes eu faço atividade acadêmica assim e tal as coisas assim e aí primeiro dia eu posso eu te chamo de qualquer coisa mas eu não consigo chamar de professor pode ser chama ele o que você quer professor de uma reserva só para o Henrique professor Henrique Jorge obrigado mais uma vez por estar conosco aqui compartilhando eu que agradeço sempre uma felicidade de conversar às vezes o assunto é muito abrangente e aí pode se tornar assim um pouco mais mais complexo mas é assim mais assim é que é muita coisa mas pelo menos deixar assim um pequeno vislumbre de cada coisa para que daí a gente pesquise isso assim olha porque esse é um conhecimento de todos assim é de lei que cada um se apropria desse conhecimento porque é para isso que a gente existe e quando um de nós não tem essa consciência quando o prana não flui adequadamente em cada um de nós é como quando você tem uma dorzinha que está te incomodando em algum lugar tem uma dorzinha que está me incomodando não sei o que é essa dorzinha é porque tem uma partezinha do teu organismo que não flui adequadamente então nós enquanto ignorantes nós somos pequenas dores do universo porque assim putz mas em algum lugar tem alguém que não está não está legal aí vai ver putz o Jorge o cara é um cabeçudo o cara não sabe nem sobre prana como é que ele quer ser senhorado presente passado futuro trabalhar a gente resolve daí aquilo flui normalmente o prana flui normalmente através da gente a gente se integra ao universo e passa a ser invisível para o universo por quê? porque a gente está disperso nele você imagina a inteligência que anima o sol a inteligência que vivifica uma estrela é a mesma inteligência que me é dado a cada respiração incrível por isso que eu digo é melhor e aí a gente comete um crime de lesa lesa divindades a gente pega essa inteligência cósmica que é poder e aí através do meu poder de criação mental eu engendro um pensamento ou uma emoção ruim eu vou engendrar ódio para alguém eu peguei matéria do universo que precisa de prana para viver incutir uma alma que precisa de prana para ser para ser engendrada encapsulo precisa de prana para encapsular retenho na minha alma precisa de prana para reter e alimento aquele ódio todos os dias precisa de prana para alimentar então é o amor universal sendo usado todos os dias a força para manter uma não conformidade isso é uma injustiça talvez seja a primeira das injustiças é isso nós demos a nossa contribuição hoje cedeu você falou que o tema é extenso mas eu prefiro eu sou daquele lema que eu prefiro 20% de alguma coisa do que 100% de nada então hoje tem um livro eu recomendaria o livro do Ramatrazad né tanto para aqueles que são da sociedade quanto para aqueles que não são ainda ainda um dia todos nós estejamos juntos é as forças sutis da natureza é melhor ler o espanhol é Las fuerzas sutiles de la naturaleza de Ramatrazad isso ele traduziu uma parte de um livro chamado Shiva Gama os ensinamentos de Shiva e a maior referência escrita até hoje no ocidente é em termos de prana e tátuas isso aí é um livro que não é simples é um código de linguagem intrincado para você ler ao longo de décadas mas começar a ler já é um é uma boa decisão e tem tem nos arquivos da comunidade programa vida inteligente no facebook ok e depois daí se asserir desse conhecimento para quem é da sociedade vai ver que daí todas as atividades da leitura a mentalização a yoga a verbalização como para qualquer pessoa em qualquer atividade até atividade profissional a chave para o processo é prana sem a menor dúvida sem a menor dúvida valeu Jorge muito obrigado meu querido irmão mais uma vez obrigado a você grego grande abraço fique bem fique em paz vocês também fiquem bem fiquem em paz que é uma boa profícua mansa feliz caminhada respirando adequadamente usufruindo o prânio que o universo concede a cada um de nós a cada um de vocês isso aquele abraço Jorge tudo de bom tchau gente maravilha também bom aprender bom fazer com que a gente pense esclarecer tirar muitas dúvidas e fomentar exatamente essa busca essa curiosidade a gente ir atrás procurar saber mais procurar aprender a respirar buscar algum centro de yoga ou entrar numa escola de iniciação procurar a gente quer se melhorar mas a gente tem que fazer a nossa parte o resto é consequência então é isso um fraterno abraço e um feliz sempre